Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Alife Anar aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente destruiu aqui a facção do Malekith, né? A gente só pegou a capital dele, Norsk, que destruiu as outras duas cidades que ele tinha. E agora nossa situação está bem tensa. Por quê? Esses homensferos que a gente deixou vivo na última vez lá conseguiram voltar aqui com um exército mais forte do que eles tinham antes. O que é um problema. Talvez não tão forte a ponto de me matar, mas ainda assim é um exército forte. A Morafi que está aqui embaixo provavelmente vai declarar a guerra em mim também. E eu não tenho muralha aqui em muitas cidades ainda, só a guarnição no nível 2. Talvez até dê para bater nela com esse exército fraco, mas é bem difícil. O que eu vou tentar fazer é diminuir minha quantidade de inimigos no momento então. Vamos pedir paz aqui com a Moira por enquanto. Tá, ela quer até pagar bastante até. Beleza, 2100 para a paz com a Moira. Eu vou aproveitar isso para aqui na bigorna do Valve eu poder colocar a muralha. Clarcaronde, eu não botei o guarda só para você ainda, né? Seria interessante. A clareira da peçonha também não tem. Antoio da Luz Negra já tem. Pináculo... Não está em risco ainda. A coluna de Rotec aqui seria bom colocar, né? Na verdade eu ia construir os arquivos aqui, né? Que falta dois mil. Tá, com o exército aqui do Carion, eu vou voltar aqui para o Hagra F, porque os homoesferas podem vir aqui. Isso é uma ameaça mais imediata, já que a Moraph não está em guerra comigo ainda. Essa galera aqui dessa outra facção de Norsk, É, no momento eles não querem em paz comigo, né? Beleza. Eu não vou gastar dinheiro com o Rito, não tem condições. Eu quero muito pegar as irmãs de Avelorn, mas eu só vou recrutar elas se eu realmente for atacar os homoesferas para elas me ajudarem. Então por enquanto não. Bom, então hoje a gente vai falar sobre a morte do Conquistador. Com os elfos nobres enfraquecidos e desordenados... Peraí que... Ah, é isso mesmo. Com os elfos nobres enfraquecidos e desordenados, os elfos negros sobreviventes recuaram para o norte e fundaram o reino de Nagaroth. Em uma terra sombria e amarga, por um século os dois lados cuidaram de suas feridas. Logo, porém, iniciou-se um longo período de guerra marítima e de escaramuças no norte de Ultuan. Quando o Rei Brusch tentou se firmar... Deixa eu ver só o que também serão fazer aqui. Tá, ele tá vindo pra cima mesmo. Vindo pra cima e se escondendo. Ele tá sofrendo atrição, mas acho que ele vai fazer acampamento, então... Não vai sofrer tanta atrição assim. Tá, esses vão voltar, muito bom. Beleza. Quando o Rei Brusch tentou se firmar novamente, nenhum dos dois lados tinha força para dominar e a Ilha das Sombras, onde a Fazedora de Viúvas ainda descansava, tocou de mãos várias vezes. Durante esse período, Caledor supervisionou a conscrição das portalesas em Portão do Grifo, Portão da Fênix, Portão da Águia, Portão do Gargão e Portão do Unicórnio. Tá, acho que a Moraph vai desistir de atacar a gente. Demine o seguinte alvo, já cancelou aqui porque trocou os alfos. A Moraph agora é um alvo. O bom é que uma dessas homensferas aqui também é, né? E vai dar 4.200. Tá, Entra aqui no exército dele. Enquanto isso a gente vai recuperando o nosso exército. Tem que esperar essas homensferas aparecer para atacar eles. Se eu só fazer um teste, se eu andar até aqui, tá, 40%. Dá para pegar eles tranquilo, porque eu acho que eles vão vir para a Hagraef, que está mais vulnerável. Vou até melhorar a Hagraef aqui com esse dinheiro. A Salão das Bruxas ainda não dá. O que eu poderia colocar aqui é um desse, que dá a Guardação de Fantaria, né? Já que aqui vai ser um ponto de recrutamento, como que pediram para fazer. Ou pegar esse aqui, que também seria interessante. Pegar Leões Brancos da Crassi depois. E Águia, né? Só que é 6.000 esse aqui. Então provavelmente eu construo esse negócio de 6.000 aqui no Salão das Bruxas depois. Por enquanto eu vou pegar esse. O importante é eu não perder a bigorna do Val. Ah, eles querem paz agora. Vamos tentar roubar um dinheiro deles aí. Aí eu posso focar só nos homensferas. Beleza. Agora não temos mais nenhuma preocupação iminente. Na Garonge eu não posso botar a guardia só para você. O negócio de ordem pública já está construído. Eu queria muito pegar esse aqui. Em 2.900. Só para liberar essa nobre para recrutar. Mas no momento não rola. Caledor conduziu pessoalmente a última expedição para a Ilha Devastada. E recuperou ela dos Elfos Negros. Dizem que ele estava diante do altar de Kane. E por um momento a espada o chamou. Ele ficou lá por um tempo. A cabeça inclinada. E no final simplesmente diz que não. Voltando para casa após a conquista da Ilha Devastada. O navio de Caledor foi separado do resto da frota de Elfos Nobres. Por uma tempestade. Foi atacado por invasores dos Elfos Negros. que incendiaram o navio. Deixa eu só ver as homens férias aqui. Ok. Um usou caminho subterrâneo para o outro lado do mundo. Pior é isso. Eles vêm com dois exércitos e começam a fugir ainda. Como se não bastasse já eles... Fugir... Já tem um exército forte e ainda fica fugindo. Ventos da dor. O mundo se rende àqueles que dominam os ventos de magia. Relâmpagos caem do céu separando almas da carne. Enquanto chamas arrancam a pele dos ossos. Magia pode mochilar inimigos em dezenas de pedaços. Ou não deixar nada além de uma mancha de sangue onde eles estavam. O poder dado pelo cataclismo. Muitas eras atrás agora pode ser dominado e usado para trazer ruína e destruição aos nossos inimigos. Todos aqueles que sentem o chamado da magia. Sentem ela crescer enquanto o mundo se destrói sob a influência do caos. E a vontade de também destruir se torna mais forte a cada segundo que passa. Tá? Todo mundo ganhou ventos de magia. Saques, ignora. Eu realmente queria pegar esse cara aqui em emboscada. Que é o exército mais forte. Esse aqui se eu tivesse mais unidade provavelmente eu conseguiria ganhar tranquilamente. Já que eu tenho essa guarda da fênix aqui. Qual que é a chance de emboscada aqui? 70%. Será que o jogo me ajudaria nessa empreitada? Porque se eu conseguir fazer emboscada aqui. Eu estou feito. Se eu atacar eles vão recuar. Tenho certeza. Ou eu poderia... Vir até aqui e ficar em emboscada. Acho que aqui eu não sofro atrição. Talvez pelo menos eu conseguir pegar um exército dele de surpresa. Vamos lá. Clarcar onde? Não quero botar a guarda só pra você. Porque minha renda já está baixa. Se eu pegar essa aqui vai reduzir 5% ainda. Eu acharia mais fácil colocar a Kinkane nas terras partidas na real. Meu posto de recrutamento. Porque eu já tenho a ferraria. A forja élfica. Negócio aqui de sombrehantes. Cavalaria, infantaria. Só faltaria pegar esse aqui. Esse aqui. Que eu posso pegar aqui no pináculo depois. E o da Fênix. Na verdade tem tanta coisa de construção que... É, mas todas essas aqui dá pra colocar aqui. Esse aqui do guarda dos portões é bem interessante. Porque o dano de projetos dele é bem alto. É 32. O guarda marinha tem 28. Achei que tinha clicado pra... Desconstruir sem querer. Aparentemente a moeira bateu no exército dos Norska lá. Aí sim, moeira. Eu acho que eu vou tirar um desses... Sentinelas de espada aqui. Pra botar as irmãs de Avelorn. Minha renda vai ser destruída se eu pegar elas. Esperar mesmo. Por longas horas, Kaledor e sua tripulação lutaram contra seus atacantes. Mas os elfos negros gradualmente ganharam vantagem. E o rei Fênix percebeu que ele e seus guerrillas emanescentes não poderiam vencer. Ao invés de cair nas mãos do servo do rei bruxo e morrer uma morte miserável e ignóbil. Kaledor pulou no mar vestido de armadura completa e se suicidou. Assim, passou Kaledor, o conquistador. Foi um mau final para um grande rei. Eu não vou querer paz com vocês, mas nem ferrando, velho. Eu não consigo ver pra onde que eles estão indo. Beleza, jogo. Muito obrigado. Ah, apareceu um, pelo menos. Ok, os dois caíram na minha bait aqui. Um deles nem tanto, mas o outro não viu a leaf anar e agora vai pagar caro. O que eu tenho que matar é esse aqui mesmo? Não, é o que está escondido. Tá, fica aqui você então. A leaf anar. A emboscada. Eu vou resolver só pra garantir que o exerciteiro morra. Eu não quero que ninguém fuja. Já deixei fugir uma vez, não deu muito certo. Esquemas resplandecentes. Tal é o brilho sobre cada esquema dessa malha resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Bard, a história dos elfos nobres de Ultron é convertidas em discos poéticos para o máximo de comodidade na leitura. Nesse termínio do Ninguém vai acontecer aí. Eu vejo-os fisicamente nos combates e durante as batalhas. Tomador de feras. Muitas feras ululam, mas todas tremem diante da minha grandeza. Conquistou vitórias sobre os homens-feras várias vezes. Tá aí o outro. Coloca a defesa corpo a corpo agora. Pra maga aqui. Coloca escudo de espinho de novo. Tem mais um ponto? Põe evasão. Pera, o que que é isso aqui? Não, põe esse aqui então. Reserva de ventos de magia é bom. Tá, dá um passinho pra cá. Tá, esse aqui eu vou lutar, vai. Se eu precisar perseguir, eu persigo com o outro. Nagareth prepara para a guerra, uma vez mais. Ok, tem que ter três ventos de magia pra começar. Aparentemente eles vão nascer tudo nessa região de água aqui, então eles estão com uma extrema desvantagem. Vamos certificar que eles continuem essa desvantagem, então já vou deixar uma galera aqui pra brincar de montar esse peitinho de churrasco de uma esfera. Mesmo a carne deles deve ser um nojo, mas vocês me entenderam. Tá, o resto dos meus arqueiros que não tem modos caramuça fiquem aqui. Vocês também não tem, né? Fica aqui na esquerda e na direita. A maga espera aqui. Deixa eu dar uma olhada na maga de perto, ela é um pouco diferente das donzelas dos... Da Bretonha, né? Então aí, o bastãozinho dela brilha e tal, a armadura é bem mais legal, né? E bacana, os modelos. Ok, vamos começar aqui, vamos pra frente. Lá vem eles. Para todo mundo aqui, peraí, pausa. Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, aqui. Aqui. Beleza, agora sim. Águia. Então vocês podem ir pra cima aqui, se vocês conseguem bater de boa, podem ir pra cima desses aqui também. Ir pra cima desses, não quero que eles me flanqueiem. Até minha maga tá lutando. Vamos jogar uma árvore aqui. Vamos pegar para os hemisférios que a gente não veio brincar aqui, não. Alifenar vai brigar ali com o senhor deles. Águia pode sair daí. Você que é meu alvo, meu querido. Por isso que eu deixei pra lutar essa aqui manualmente. Correu. Uma galerinha voltando aqui ainda. Vamos ali fazer pressão neles. Nossa, vocês viram os guerreiros só me atirando no cara que tá aqui longe. Agora eu acho que eles desistiram. Ou não, né? Ah, tá. Vou deixar os guerreiros ganharem uma experiência aqui. Estranho, esse regimento é bem renomado dos elfos no começar nível 9, né? Igual a maioria das outras facções. Só esses aqui que eu não consegui perseguir alguém, já que eles atirem andando. Ok, olha o tanto que sobrou aí, mesmo a gente lutando, né? Eles têm muita vida porque a quantidade de uma esfera é bem grande. É tipo a dos Skavens. Eu vou forçar a trabalhar pra ganhar reposição. Beleza, cumprimos aí a guerra aliada às sombras. Quem declara guerra contra o guerreiro das sombras não dá valor à própria vida. Ou é completamente maluco. Agora eu acho que sozinho você consegue bater aqui, né, cara? Vamos ver. Ixi, ainda pegou a emboscada? Não, eu vou lá massacrar. Vamos mostrar o nosso regimento renomado aqui da Guarda Fênix. Ok, eu não gosto muito desse mapa aqui que eles me dão uma pedra pra trabalhar uma emboscada, mas ok, a gente aceita, né? Vocês podem ficar aqui. Eu vou fazer questão de espalhar muito. Eu vou só botar de um lado mesmo aqui. Vocês aqui. Guarda Fênix aqui. Tem 18 unidades só. Calcule o quão forte que ela deve ser, né? Eu não joguei muito com os Elphos no Steel Fate, então eu não sei dizer o nível de força. As Sacedes aqui. Ah, meu senhor Carion fique aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso regimento renomado na Guarda Fênix. É, eu diria que os rapazes aqui vieram com uma excelente armadura para lutar, hein? Olha essa armadura UF. Nossa, fenomenal. A roupa dos Elphos nobres é a única coisa que eu gosto da facção, pra falar a verdade. Ok, começa. Pausa. Ok, por que que não tem que aparecer mais nada aqui? Tá, eu sei que vamos mais pra frente então. Carion também. Daqui a pouco vai aparecer o resto aí. É que eles tem aquele negócio de andar escondido. Mesmo estando do lado deles. Eles estão mais pra cá, pelo menos. Vamos lá, gente. Eu desafio vocês a bater só na Guarda Fênix aqui, ó. Deixar ela paradinha aqui pra vocês baterem nela. Olha os corajosos aqui. Ixi, cuidado com as flechas aí, meu querido. Tira a galera ali atrás, ó. Vem, vem na Guarda Fênix. Pode vir. Deixa eu até virei meu mote pra outra cabeça aqui, pra mexer a câmera. Vamos ver se eles são fortes, meu. É assim que você testa a humanidade, gente. Esse aqui é a Dores Elirianos, chegando aqui. Volta, outra investida. A Guarda Fênix tá ali segurando 5 unidades. Não tão de vida cheia, mas ainda assim tá segurando 5 unidades. E aparentemente, sem nenhum problema. Atira aqui, que tá mais aglomerado. Vem pra cá, saqueadores. Vamos flanquear eles aqui, ou perseguir os que tão correndo, só pra garantir que morram. A gente já sabia que não ia durar muito a batalha, né? Afinal, a gente já deu um cacete neles. Gostei que tem uns cavalos de cor diferente aqui. É bem legal ver a montaria com cor diferente. Nem todos os cavalos são brancos, né? Talvez seja por causa do mod de uniformes que eu tô usando pros Elfos também, né? Eles mudam bastante essas coisas de cor de montaria. Eu acho que não precisa perseguir, mas vamos deixar a nossa cavalaria ganhar a experiência aí. Não, pro outro lado, gente. Mané ir pra linha, tá maluco? Vamos pegar aqueles pigueiros ali também. Eu acho que o exército vai sumir, né? Porque eles já recuaram uma vez, quer dizer, apanharam uma vez e agora estão atacando de novo. Espero. Você vê que eles não recuaram ainda, né? Eles só apanharam. Então, acho que talvez eles consigam fugir. Vamos ver. O cara não tava precisando de uma luta solo pra aquecer. Ok, vamos executar os prisioneiros de novo. Eles conseguiram recuar mesmo. Vou atacar de novo. Agora eu vou resolver só pra certificar que o exército inteiro morra. Finalmente, facção destruída. Manada do Sombragor. Escudo da Chaga. Magnífico escudo estampado com uma serpente enrolada. O portador recebe ainda mais proteção. Ô, louco, velho. Ah, tem duração. Caramba, tudo isso constante. Bom, o cara ia usar um escudo, né? Diferente do... Do Alifenar. Cadê esse escudo? Escudo da Chaga. Vamos colocar isso. Arma. Acho que a que você tá aqui é melhor, né? Talismã. Essa aí que você tá também é melhor. Tem seguidor aqui. Ah, não tem nenhum melhor. Então deixa. Pra colonizar aqui o templo de Kaine. Precisa de 1.700. Agora a gente ganhou bastante dinheiro do assassinato lá. Então dá pra usar de boa. A pessoa que criou a história do Carion. Quer dizer, ele tá criando ainda. Porque no dia dessa gravação ainda a história não tá completa. Por favor, me diga qual dos deuses o Carion vai seguir aqui. Azurian, Ruef, Val, Kurnus, Isha, Adaioth, Mafflan e Rukon. Por favor, me diga isso. Porque é muito importante. Esse cachorro aqui ficando completamente maluco. O que que é melhor que a Guarda Fênix? Esse aqui. Então põe isso. Alife, coloca aqui. Depois a gente vai colocar a Chuva de Flechas Nobres. Agora acho que eu vou mandar você lá pra brigar com a Morafe. Já que a situação aqui por enquanto tá controlada. Então, vamos lá pegar ali o... Destruir aquela fortaleza da Estrada Soturna também. E pegar a Morafe. Vamos botar... Ih, não posso botar a Guarnição ainda. Esqueci. Então pega isso aqui. Aumentar a renda gerada pelas construções aí. Mais do que já aumenta aqui no normal, né? Aqui em cluna de Rotec. Vamos construir os arquivos. Pode desbloquear as tecnologias. Cinco mil? Eita prego. Aqui reduz a manutenção. Minha espada X e Guarda Fênix. Mas vai todo o meu dinheiro restante. Só pegar uns tesouros por aqui. A Nagarond falta dezenove turnos pra ganhar o crescimento que eu preciso. Também preciso colonizar a ruína inteira de Nagarond aqui, né? A Agra F daqui a pouco vai me ajudar aí com uma quantia boa de dinheiro. É só parar de fazer a Morafe saquear minha província que eu tô de boa. É, ela desistiu. Ela viu que eu ouviu os homens férias gritando? Desistiu. Agora vamos falar do reino do Caledor II, gente. De menos 2.198 a menos 1.599 e C. Caledor tinha perecido, mas seu legado permaneceu. Para seu sucessor, ele deixou um exército forte, uma linha segura de fortalezas do norte e a marinha mais poderosa do mundo. Quando o conselho dos príncipes escolheu o filho de Caledor para sucedê-lo, a continuidade estava em primeiro lugar em suas mentes. Para um povo elfo desesperado por estabilidade. Caledor II prometeu uma mão familiar ao leme. Caledor II compartilhou algumas das características de seu pai. Quando seu pai tinha sido sábio, Caledor II era tolo. Onde o pai foi um grande general, o filho era imprudente e impetuoso. Quando os elfos voltaram ao velho mundo em força, o comércio entre os dois reinos de elfo e anão cresceu. Aqueles que sussurram, os elfos nobres da corte estão envolvidos em diversos tramóis e maquinações. Uma ferramenta empregada na execução dessas estratégias gemas é usar elfos inferiores e servos como os mensageiros. Obviamente, é isso que eu já li na real, né? Posso acusar ele, perder influência e perder renda. Prefiro demitir ele do que perder ordem pública, ou ainda, e ganhar esse aqui. Vamos demitir. Aumentar minha renda aí. A Lifenar, você com certeza deve ir mais longe marchando mesmo. Então, continua vindo pra cá. A Moraph está muito enganada, se ela pensa que vai saquear toda a minha província e sair andando livre e leve solto aqui. A Salão das Bruxas, não vou melhorar ainda. Seria bom pegar ali a Harcaldra. Essas duas aqui primeiro da província de Nagarond. Tem Skavens aqui. Clan Séptico. É, vamos em marcha pra... Não, em marcha não. Vamos no subterrâneo aqui, pra não sofrer atrição. Vamos colonizar o primeiro Harcaldra aqui. Primeiro Kaelra, na real. Pra evitar que esses Skavens aqui peguem o povoado. Hagra F. Construir esse aqui que vai dar 250 de renda pra gente. É baratinho. Tá, dois turnos pra construir os arquivos. Pra liberar esse aqui precisa do quê? Embaixada Elfica. Esse aí eu não lembro qual que é também. Calma aí. Embaixada Elfica. Ah, esse aqui. Nível 3 da Ordem Pública e renda gerada por portos. Todas as regiões da província. A que eu tenho mais porto é essa aqui. Então eu vou tirar esse ponto do Mercador dos Escravos. Que aqui eu já vou colocar o negócio de recrutamento lá depois. E construir aqui, Embaixada Elfica. Pode guardar o dinheiro. Provavelmente não vou alcançar a Morafi nesse turno. Mas daqui a pouco a gente alcança. Avelorni, que posso te ajudar, minha crush. Aliança de defesa? Não tô fazendo aliança, desculpa. Quando os elfos voltaram ao Velho Mundo em força, o comércio entre os dois reinos de elfa e anão cresceu. Enquanto os rumores da Guerra Civil dos Elfos haviam chegado aos ouvidos anões, eles não entendiam realmente a extensão da situação. A morte de um rei era um conceito completamente estranho para eles. E nenhum anão jamais violaria seu juramento a seu lorde. Assim, aliança. Infelizmente, Malekith fora mostrado as rotas secretas dos anões durante seu período com o Embaixador de Belchannar. E agora usava esse conhecimento para seu próprio benefício. Os elfos negros, vestidos como os guerreiros de Ultuan, atacaram as caravanas dos anões em 4.193. Aprendendo seus bens e deixando vestígios de suas passagens, que os anões não puderam deixar de rastregar os elfos de Ultuan. Ok, a Morafe realmente fugiu, covarde. Por toda essa cidade solturna, você só tem expovoado e não tem amiguinhos para te ajudar, né? Vamos pegar a cidade principal da província e depois vir aqui para a cidade antiga de Quintex. Constrói aí uma torre, tá ótimo. Para eu botar minha infantaria, para chutar alguns pezinhos de elfo. Como eu posso te ajudar? Então, vem pra cá. Deixa eu ver se tem dinheiro para conseguir essa embaixada aqui agora. Tem, beleza. Vai liberar duas linhas de tecnologia para a gente aí. Embora essa aqui você só pode pesquisar quando você tem algum recurso nível 3. Toda essa parte aqui. Essa aqui precisa da Corte Elfica do Santuário de Azurian. Santuário de Azurian, qual que é o Santuário de Azurian? É esse aqui. Opa, pausa o jogo sem querer. Tá, uma hora a nossa renda estabiliza. A renda é sempre um problema no começo da campanha. A gente ainda está, quer dizer, a renda já está no turno de 60, né? Mas a gente fez ganhar dinheiro com tanta guerra simultânea acontecendo. Esse aqui vai ajudar um pouco porque vai dar o bônus lá de todos os portos e renda de comércio para toda a facção. A suspeita caiu instantaneamente sobre os elfos nobres e o grande rei Gotrek, o quebrador de estrelas, exigiu recompensa. Quando a palavra dessa demanda alcançou o calador em 4198, não sei se é o ano que fala, mas está confuso. Sua resposta foi imediata e não diplomática. Ele enviou uma mensagem dizendo que o rei Fênix não atendeu as demandas, mas concedeu súplicas. Por sua vez, o rei Gotrek enviou uma resposta contundente dizendo que ele não fez apelo nem a elfo, nem a deus e exigiu o dobro da recompensa por causa do insulto implícito. Quando a embaixadora entrou em sua corte, Caledor mandou o embaixador anão de volta com a barba raspada e disse que se Gotrek quisesse uma indenização, ele deveria ir a Ultron, pedir-lhe e recolhê-lo. Servo Poderoso. O Senescal da corte controla o fluxo de informações enviadas e recebidas pelo rei Fênix. Consequentemente, ele é uma figura importante e poderosa. Contudo, o Senescal tem selecionado quais informações chegam até a corte, a fim de aumentar sua própria influência e diminuir a dos adversários. Essa é uma tática ousada, mas o poder de um cortesão depende dos segredos que ele possui. Quando revelados, essas figuras tornam-se irrelevantes. Dispensar, a gente ganha a população insatisfeita, nunca é bom. Pagar, a gente ganha a influência. Contornar, a gente perde a liderança. Ignorar a disputa, a gente ganha a rede de comércio. Ignorar a disputa. Tá, o Clamberis conseguiu terminar o ritual deles. Indiferente pra mim. Vamos pegar aqui essa cidade. Não tenho dinheiro necessário pra colonizar ela. Pelo menos não ainda, né? Vou ganhar agora. Se eu botar relâmpago, a batalha vai ser feita de noite. Basicamente é só isso que muda. Quando o exército tá dentro da guarnição. Ok, vamos lá. Ok, começamos com 42 ventos de magia, tá mais que o suficiente. Vamos colocar uma torre aqui e aqui, pra inutilizar essas duas torres aqui. Vocês aqui, esperem aqui, escondidos, se possível. Nosso é o grupo 1. Na verdade, a guarda-marinha também pode ficar lá, se caber. Ih, rapaz, peraí. Ah, acho que cabe. Não persigo ninguém, moto escaramuça. Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. O vizinho tá sendo com o carro, então meus cachorros tão malucos aqui. Pode ser o regimento enumado. Minha águia, eu não quero que você lute, porque você tá muito machucada. A Liffenar vai subir aqui no muro já. A restante da minha infantaria vai subir aqui pela esquerda. Vou começar. Tá, a Liffenar sobe aqui. Sobe aqui, aqui. Aparentemente não adiantou muito esconder meus queridíssimos arqueiros aqui. Vamos atirar então naqueles arqueiros ali. Um de vocês atira aqui, o outro aqui. Tá tudo certo. É, aqui tá muito difícil pra pegar o alcance sem eu me ferrar muito. Então vamos voltar aqui, ver os outros arqueiros, nem tanto. Tem um caminho livre pra você atirar aqui, porque não tem ninguém. Vai tá acapalhando. Por aí, galera. Tá, Liffenar, pode vir pra cá brigar com essa galera aqui. É difícil eu pôr a câmera num ângulo bom aqui na batalha de cerco. Essas torres ainda são um problema. Atira a flecha ali então, já que não querendo tá com você corpo a corpo. Arqueiros, mirem nos arqueiros deles. Vamos curar toda a galera aqui. Aumentar o bloqueio de projétil e resistência física. Eles abandonaram as torres ali de trás, então já ajudou um pouco a gente aqui. Vamos atirar aqui nesses espadros soturnos agora. Vocês todos podem atirar nesses alfas bruxas aqui dentro. Se a gente não tem armadura, não tem armadura, então é um alvo perfeito pra tomar flecha. Mais uma cura geral aqui para a galera e com isso acho que minha magia acabou A Bruxa da Morde que é a Infernalha tem que ir lá bater nela Se eles virarem as costas para brigarem com minha infantaria a gente vai atrás deles, não tem problema Vamos lançar setas lá atrás, vamos ver se eu mando minha águia lá, vou bater nele Estou tomando tiro da torre aqui, agora que eu vou perceber Vamos ver se minha magia está perdendo vida Satoi aqui também, está me enchendo a paciência Eu não consigo chegar ali onde está a cidadã não Desenvolvido, acreditado Orders recebidas, orders recebidas, sem desculpas, heraldos do vento Aqui é só para você perseguir até aparecer a caveirinha aí, para isso eu recuo você Vamos botar uns arqueiros ali que ainda tem munição no muro Então vocês podem subir aqui Você vai obter, orders recebidas, entendido Tá, águia, preciso tirar você daí agora urgente, antes que eu esqueça de ver de você, porque eu tinha esquecido momentaneamente E você não está com muita vida para eu poder fazer isso Vamos lá, quando a gente apoiar aqui na escada o suporte de arqueiros vai ajudar um pouco a gente Esse aqui já correu de vez, eu vou ajudar aqui Pode ficar ali 6-3, aqui Quase acabando a munição lá, dando essas setas dele Mas mesmo assim eu vou botar os arqueiros ali Esse cara não desiste Esse cara não desiste Não cara, caminhando... Ah, pronto E aí Mas sem desculpas Eu estava perdiando Eu admiti, de repente, chegando aopu Espadas Soturnas aqui para atrapalhar a gente Correu, ali final a gente pega essa bruxa da morte aqui Arteiros! Loyal! Os órgãos de ordem se derrubar! Por favor! Eu dou os órgãos! Correu! Correu! Flash anel então Alifenar! Beleza, está sem alcance meu querido? Porque seu alcance é do tamanho de não sei o que Sei lá, Alifenar está doidão Percegue essa galera aqui Guerreiro das sombras Pode encostar aqui no muro também Atirar a flecha que estiver fugindo Acabou a munição de vocês então vai lá brigar com Não tem nada nenhum Com a levantaria deles Com a levantaria deles Com a levantaria deles Você está lá! Vai! Parece que é o grupo deles na real, eles estão perdendo Deixa eu recuar a guarda marinha aqui para eles não morrem Abre a agulha Abre a agulha Abre a agulha Abre a agulha A agulha A alegria A agulha 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 Mas não tem nada Vem brigar com o original Deixa eu Deixe o FAKE de boa Atirando Desce aqui vocês, sombra errantes Rapaz, as pazes soturnos aqui estão resistentes O meu clone foi embora O senhor Deus está montando um gélido Ainda não apareceu a caveirinha aqui Não desistiram Acabou a munição antes aqui Sai dai que estão tomando flecha do senhor deles Você desce aqui Vocês todos vêm pra cá Vem brigar com ele 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 Ou comprar a cidade deles Seria bem mais fácil Do que fazer confederação Vem brigar com ele 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 Não tem nada aqui da ordem pública, então pega esse aqui que dá renda de comércio para toda a facção. Os anões estavam determinados que seu reino deveria suportar um destino semelhante. Ao ouvir do ataque do anão, o rei Fênix ficou indignado. Ele instantaneamente despachou uma expedição para aliviar Toralesce. De fato, tão poderosa era a frota e tão grande era o exército que ele tinha, que muitos dos conselheiros do rei Fênix temiam que o Ultron tivesse ficado praticamente indefeso, caso sofresse outro ataque. Caledor voou para uma fúria imponente e descartou seus medos como infundados. Ali Farnar subiu de leve, vamos colocar para ele... Reposição sendo interessante, vamos pegar a chuva de festa nobres aqui primeiro, mas depois eu vou pegar a reposição, porque o exército dele está demorando muito para recuperar. Isso é horrível. A Morafe, pelo visto, pegou o resto da província inteira aqui. Eu tenho a missão do arco dele para fazer, não esqueci, gente. Ainda seis turnos para melhorar na Garonde. Pega aqui esse negócio das pelagens. Acho que tinha outro aqui, né? Eu já construí, então não precisa construir de novo. Vou pegar esse aqui que dá crescimento, melhor. Eu vou gastar o crescimento por enquanto. Um novo ritual apareceu aqui disponível. Ritual do marinheiro. Fino Barro, atual Rei Fênix, está imbuído, como eu já li isso aqui na real, né? Pináculo, Tonha da Luz Negra e Coluna de Rotec. Minha coluna não tem guarnição. Eu vou tirar esse negócio de ordem pública e botar uma guarnição nela. Só depende do Olífenar agora recuperar o exército dele. Mas eu acho que eu vou atacar a Morafe antes, hein? Acho que seria melhor. Só estou com medo de outra facção começar o ritual sem ser eu, né? Porque... O que ele está falando aqui? Em progresso, o ritual do marinheiro. A facção do Tyrion. Eu tenho medo deles fazerem antes de mim o ritual. Então, mais uma vez, acho que eu vou salvar aqui pra ver onde vai nascer os exércitos. Vai fazer isso, vai. Salva aqui, antes que eu perca de novo o ritual. Na garifa ritual. Vamos lá. Eu sei que eu estou mega longe da cidade que tem que proteger, mas aí eu chego lá rapidinho. Se eles nascem no vórtice de novo. Nossa, eles vieram em um lugar muito aleatório, velho. Esse ali está certo. Agora o outro ali em cima, maluco. Acho que ele vai querer atacar o pináculo, que não tem muralha. Eu vou ter que ir pro pináculo primeiro. Esses aqui, o ruim é que eles vão pegar minhas cidades que eu acabei de colonizar, né, velho. Tiro esse daqui. Se eu for defender deles, eu vou ter que defender na garotica. Agora eles já tem 20. Daria pra aumentar aqui o exército. Mas peraí, a grefe. Melhora esse aqui. Na garonde. Pega o mármore que a gente não tem ainda. Pináculo, vou melhorar você. Provavelmente vai dar muito ruim isso, mas... Tem que tentar. Esse aqui eu não posso tirar daqui ainda. Então eu só passo turno. Apesar da chegada do grande exército de Kaledor, a guerra se arrastou. As cidades fortalezas dos anões eram praticamente inexpugnáveis. As tropas robóticas de anão eram bastante diferentes de qualquer inimigo que os elfos haviam enfrentado antes. Exibindo a tenacidade e a teimosia pelas quais se tornaram renomados, os anões simplesmente se recusaram a desistir ou admitir a derrota, mesmo quando em desvantagem numérica. Por sua vez, os anões ficaram surpresos com o poder das forças dos elfos. Eles tinham julgado a forças de Ultuan, pelo menos de suas províncias. Os enormes exércitos de cavaleiros e infantaria disciplinadas não eram o que esperavam. Ainda assim, no verdadeiro estilo anão, eles não estavam prestes a admitir um erro, especialmente para um elfo. Beleza, na próxima parte a gente continuou falando sobre a morte do guerreiro aqui. É, tá indo pro Pináculo. Justamente onde eu queria que eles não fossem. De todas as cidades pra eles invadirem aqui, eles foram justamente na que eu não tenho proteção. O exército não tá tão forte, né? Pináculo... Mano, quer saber, volta aí o carinha resiliente. Você, meu amigo, por enquanto vai ficar com as irmãs de Avelorn aqui pra te auxiliar. Acho que você só precisa delas. As carruagens também seriam interessantes. Mas não vai dar tempo de recrutar mais nada além disso, então... Aí depois eu pego com a Liffenar aqui e essas irmãs de Avelorn. Covil, vou melhorar você, botar a guarda só depois. E... Passa o turno de novo. Perdi acordo comercial com o Safarei, então acho que eles perderam a cidade. Não quero saber desses barquinhos, quero saber dos caras que estão atacando a minha cidade. É, eles realmente foram pras cidades aqui. O porto solteador vai atacar. Talvez eu nem precise lutar isso aqui. Beleza. Aceito. Amor. Cutela de bronze. Dizem que cutela de bronze veio de outra dimensão. Ancestral e terrível, ele pede sangue. Se eu atacar só com vocês dois, eu acho que eu não vou ganhar. Prince. For o Ordem. Retrievo. E agora também não posso voltar para o Pináculo, não está de boa, se eles atacarem de novo eles perdem. Então a gente pode continuar vindo para cá e pegar o exército do caos. Pelo menos ninguém está mandando o exército de intervenção ainda para ajudar. O certo seria estar defendendo Karo Montcar, que é quase minha província principal aqui. Mas como minha capital é o Pináculo do Riacho Negro, acabou que eles atacam aqui. É de boa, no próximo ritual eu vou ter bastante guarnição já. Eu não posso fazer o ritual ainda, não tenho dinheiro, no próximo turno eu consigo. Aí vou mandar alguém lá para matar a Moraph, para ganhar o dinheiro. Eu acho que no terceiro ritual eu tenho quase certeza que vão começar a mandar o exército de intervenção. Pelo menos o Malekith está morto, então ele não vai poder enviar nada. Só que ainda tem a Moraph e a Moira e o cara do Kraken lá para fazer os rituais para eles. O outro exército do caos parece que está realmente indo para uma cidade do ritual. Agora os outros só ignoraram ele. Então ataca eles aqui. O bando da águia é destruído. Então pode sair daqui. Bem-vindo para cá que depois eu vou passar seu exército para o Alife Anar. Coloca isso daqui. Ganho de experiência. Linha de visão de campanha. Seria interessante. Mais lideranças. Agora eu me pergunto se vocês estão vindo pelo mar para desembarcar aqui. Difícil dizer. Na dúvida vamos vir até aqui ó. Fazer uma emboscada aqui. Preciso saber para onde eles vão antes de ir. Esses caras aqui vão devastar Harcaldra. Perdi basicamente dinheiro ali. Não tinha como adivinhar que eles iam aparecer aqui né velho. Mas onde está a minha cidade velho? Podia aparecer aqui no meio, podia aparecer lá no vortice. É difícil prever o comportamento desse jogo às vezes. Por isso que eu sempre salvo antes. Tá, vamos fazer o ritual aqui. Agora nós vamos lá matar a Morafe. Agora nós vamos lá matar a Morafe. Agora vamos lá matar a Morafe. Devastei a cidade, eu to nem aí, quer dizer, eu to muito aí, mas não tenho o que fazer Nossa, nem desembarcar ali do mar e desembarcar ainda Essa galera aí tá demorando Desaparecidos, já li esse evento, então precisar ler de novo, os skiers sequestrar na pessoa Clarkarond, na verdade, preciso melhorar aqui o clube do Rotec primeiro, né Se bem que o Pináculo já pode botar a guarnição, então peraí, tira daqui, põe aqui Eu sei lá de onde vai aparecer os exércitos de intervenção, já que a minha capital é um povoado pequeno, né Se eu pular pro outro lado, eu não acho que eles vão me atacar Mas qualquer coisa eu posso pular lá pra Nagarond, pra ajudar Então eu vou ficar aqui mesmo, fico emboscado ainda Uma hora eles vão ter que vir Perdi o acordo comercial com o Elyrion Os homens lagart começaram a fazer ritual também Ok Acho que eles só estão indo pro outro lado porque eu me emboscava frustrado, né Mas o jogo fala que eu alcanço eles, então... Eu acho que eu vou resolver isso aqui, a gente já lutou uma vez com o exército do Kaos, né E ainda não tem um exército tão forte assim Só pra gente adiantar Bom capitão de mar, essa pessoa tem pleno domínio dos meandros da navegação Conquistou vitórias em várias batalhas navais Bom... Coloca aqui reservas mágicas Eu acho que esse cara aqui tá no alcance de receber reforço ou não Bom... Não tá, mas ainda... Ah, pegou sim Então, só mata eles Experiência Agressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Vamos colonizar essa aqui Batedor Crássio Ele observa e aguarda sempre alerta e pronto pra enfrentar Druti Que invadam sua terra natal, ok Bardos ali Vamos colocar aqui de novo Cadê meu agente? Chegar logo lá que daqui a pouco acaba o tempo Eu já tenho dinheiro para melhorar na Garonja Próximo turno Farei isso Se bem que eu preciso colonizar o resto da província de novo, né? Então acho que eu não vou ter dinheiro Se eu deixar essas ruínas ali do Caos quando eles devastam Tem chance de aparecer um exército de uma dessas facções do Caos aí Uma das quatro, ó Então não é bom você deixar esses portais do Caos andando por aí Andando não, né? Vai ficar paradinho na ruína Senão só vai ter uma dor de cabeça depois Intrigas internas Há uma disputa em andamento entre os nobres de Safra e Ivereze Também conhecido pelos elfos safrianos como fantasmas da glória Embora as intrigas triviais das casas inferiores não costumam ser motivo de preocupação para o rei Fênix Os elfos safrianos são uma fonte inesgotável de poder mágico Enquanto Torre Ivereze é uma das cidades mais fortificadas de Ultuan Apesar da falta de soldados nas guarnições Um acordo entre as duas casas é preferível Caso contrário, alguém terá que ceder Aqui a gente ganha um mago, se a gente perder a influência Eu queria ganhar a influência, só que aí eu perdi tesouro Liderança mais oito Vamos condenar publicamente Vamos condenar publicamente Ainda tenho dinheiro para melhorar na Garof Mas gente Eita, os cachorros tem um ar que ajuda bastante eu gravar sempre Muito bom Tecnologia pesquisada Flecheiro preciso Os melhores arqueiros do mundo também precisam das melhores flechas É verdade Bom gente, eu vou ensinar essa parte por aqui Que o vídeo já está meio grande O jogo não está deixando esconder o HUD Eu não sei bem porquê Mas se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Alife Anar E tchau